Helena Almeida nasceu em Lisboa em 1934. Filha de Leopoldo de Almeida, o escultor do padrão dos descobrimentos, desde cedo acompanhava o pai no ateliê e em 1964 licencia-se em pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. No mesmo ano torna-se bolseira da Fundação Calus de Gulbenkian e parte para Paris. Apesar de se identificar como pintora, já nos seus primeiros trabalhos mostrava a necessidade de ultrapassar os limites da tela, desafiar o espaço físico e a noção tradicional de pintura. Em 1969 surge a primeira fotografia. Vestiu a tela e chamou-lhe tela rosa para vestir. Daí em diante passou a habitar as suas obras, usando o seu corpo como um meio e a fotografia como a sua linguagem. O fotógrafo era Arthur Rosa, arquiteto e seu marido, o seu cúmplice, como gostava de lhe chamar. Aparece pela primeira vez em 1979 em Oldman. Cada fotografia é meticulosamente pensada antes de acontecer. Por vezes são introduzidas cores. Azul, vermelho, preto. Cada pose tem uma intenção de forma a transmitir diferentes emoções. Representa Portugal nas bienais de São Paulo, Veneza e Sidney. Em 2018, a sua obra é integrada na exposição permanente do Tate Modern em Londres. Tudo isto fez com que se tornasse uma das mais influentes artistas contemporâneas portuguesas e uma figura incontornável da coleção moderna da Fundação Carlos de Gulbenkian. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL